E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para você. Semana Revalida 4.0, live 9. Olha, quem diria, né? Live 9, sexta-feira. Próxima já é live 10. Hoje, às 16 horas. Não vai ser às 17, vai ser às 16. Lembra disso. Na sexta-feira é uma hora antes. Vamos embora. 91. Uma mulher de 45 anos de idade, história de diabetes e asma bronca, estava internada no Hospital Municipal com um quadro de pneumonia comunitária. Ao receber a auto-hospitalar, foi orientada a procurar a unidade básica de saúde para solicitar a administração de vacina pneumocóstica 23-valente, polissacárida. Qual o tipo de prevenção objetivada a partir da ação descrita? Prevenção primária. Vacina é prevenção primária, né? Resposta letra A. Fácil de Mér, meu amigo. Fácil de Mér. Eita, bom demais. Se toda pergunta fosse assim, era bom demais. 92. Uma mãe e seu recém-nascido comparecem à unidade básica de saúde em busca de orientações quanto à prevenção da febre amarela, pois viajarão para a área endêmica da doença no mês seguinte. Então, veja. Ela vai viajar para a área endêmica. Não é aconselhado que uma mulher que está dando de amamentar, ela tome a vacina de febre amarela nesse momento. Mas ela vai para uma área endêmica, uma área de risco. Aí sim, nesse caso específico, aí pode ser que a mulher possa tomar a vacina. Então, aí se vê o custo-benefício. A mãe quer informações sobre a imunização e deseja saber se a amamentação poderá ser mantida após ela ter recebido a vacina. Nessa situação, deve ser desquarecido o quê? Então, o que vai acontecer? Ela vai tomar a vacina e aí tem que ser suspensa a amamentação, certo? Tem que ser suspensa a amamentação. Vamos lá. Letra A. A mãe e o recém-nascido deverão ser vacinados. Não, 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 recém-nascido não, né? A mãe tudo bem, mas o recém-nascido não. Então, aqui está errado. Letra B. A mãe deverá ser vacinada antes da viagem e a amamentação deverá ser suspensa temporariamente. Ok. Letra B é a correta. Letra C. A mãe deverá ser vacinada com, no mínimo, cinco dias de antecedentes em relação à viagem e a amamentação deverá ser suspensa por oito dias. Não. A vacina é constituída de fragmentos de vírus mortos. Não, não, não. Vírus vivo atenuado. Então, resposta, letra B. Fácil, né? Resposta, letra B. 92, letra B. 93. Uma mulher de 27 anos de idade, com vida sexual ativa, soropositiva para HIV, sem comprometimento atual da imunidade. Comparece à consulta ginecológica, relatando o corrimento vaginal sem plurido, mas com sensação de disúria. Ardor genital e mau cheiro. Ao exame físico, constatou-se sinais clínicos de inflamação vulvar e vaginal. Grande quantidade de conteúdo vaginal amarelado, com bolhas em sua superfície. As paredes da vagina e do colo uterino estão com sinais inflamatórios. A partir do quadro clínico descrito, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Então, olha, veja. Dentro das vulvas vaginites e cervicites, que é o corrimento, a gente tem aquelas com fedor de peixe podre. E esse daí pode ser tanto a vaginose bacteriana como a tricomonas. Qual é a diferença das duas? A vaginose bacteriana, ela é praticamente assintomática. O paciente não tem nenhuma alteração. Quando ela apresenta uma inflamação da vulva, inflamação mais exacerbada, colpite tigroide, secreção bolhosa, aí é tricomonas. Já não é vaginose bacteriana, que é mais assintomático. O corrimento é em menor quantidade, é mais assintomático. Essa mulher aqui, ela tem sinais clínicos de inflamação vulvar e vaginal. Grande quantidade de conteúdo vaginal amarelado, com bolhas em sua superfície. Geralmente, quando é vaginosa, ele diz assim, é acinzentado, branco acinzentado, o corrimento. Então, aqui, a melhor resposta é tricomonas e vulva vaginal. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, essas questões, elas são tristes, porque não é assim a realidade. Você pede logo um pH vaginal, você pede um teste de WIF, você pede uma microscopia. Você tem mais dados na realidade. E aqui é pra você adivinhar, né? Pra você adivinhar pela epidemiologia, que é mais provável, né? Letra C, né? Cândida, como é que é cândida? Cândida é uma secreção, meio queijo ricota, aderida nas paredes, né? E papiloma, vírus humanos, são as verrugas. Então, resposta, letra C de casa. 93, letra C. 94. Então, fílida profunda, contaminada. Na vacina antitetânica, que é o que ele quer saber nessa questão, a gente dá, se tiver menos de, mais de 5 anos que tomou a vacina, a gente dá antitetânica. Já o segundo aqui, o irmão mais velho, apresentou escoriações em ambos os membros superiores, que necessitaram apenas de limpeza e curativo para proteção. Então, nem precisava de antitetânica. Os pais foram questionados sobre a situação vacinal contra o tétano e informaram que seus filhos haviam recebido a última dose da vacina aos 6 anos de idade. Então, olha, de 6 para 10 é 4. Então, 4 anos, mesmo sendo profunda, não precisa de vacina, não. Então, a criança aqui menor não precisa, não. Agora, 17. Não é porque ele se cortou que ele precisa de antitetânica. É porque já faz mais de 10 anos. Então, feridas superficiais, na verdade, elas não precisam de antitetânica. Pela ferida, não. Agora, como a gente tem que se vacinar a cada 10 anos, então, a cada 10 anos... Aí, se eu digo para você, assim, só precisa se vacinar com ferida superficial quando eu tenho mais de 10 anos de antitetânica. Então, não precisa, meu amigo, porque todo mundo tenha ferida ou não, precisa se vacinar depois de 10 anos, meu amigo. Todo mundo precisa. Não é só quem tem ferida, não. Até quem não tem, precisa se vacinar a cada 10 anos. Então, ou seja, o resumo é, quem tem ferida profunda, precisa se vacinar com antitetânica antes de 10 anos. E quem não tem, não precisa se vacinar. Só depois de 10 anos. Superficial, não precisa. Agora, como ele tem 17 anos, 6 anos, então, ele está há 11 anos sem se vacinar. Então, ele precisa se vacinar, porque já faz mais de 10 anos. Então, aí, quem é que vai se vacinar? Nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois, não. O filho mais novo, de jeito nenhum. Ele tem há 4 anos a vacina? De jeito nenhum. O filho mais velho, sim. Resposta, letra C. 94, letra C. É isso aí. Fácil. Demé, meu amigo. Olha que coisa linda. O que é isso aqui? Isso aqui é um câncer, né? Não é verdade? Um homem de 65 anos de idade, pescador, desde a infância, comparece ao ambulatório de dermatologia, relatando o surgimento de um caroço que sangra. Caroço que sangra. Localizado no dorso do nariz. Ao exame ectoscópico, apresentava lesão globosa, medindo 0,4 milímetros de diâmetro, de aspecto translúcido, com raras telangiectasias na base de algumas crostas hemáticas sobre a superfície da lesão papulonodular, conforme ilustra a imagem a seguir. Tá vendo aí? É um câncer, meu amigo. É um câncer. Câncer de pele. Considerando essas informações, quais são, respectivamente, o tratamento e a profilaxia recomendados? Letra A. Exérise cirúrgica com enxerto e reeducação para superexposição solar. Isso aqui tá bom. Não tá errado, não. Com enxerto, aí depende, né? Depende de muita coisa. Se vai colocar enxerto, não vai. Ele não... Depende das marcas. Depende de muita coisa. Crioterapia associada à curetagem, recomendação de mudança. Não. Isso aqui tá errado. Curetagem simples, tá errado também. Exérise da lesão, consultura simples, recomendação de uso contínuo de boné ou similares, além de uso diário de filtro solar. Então, o que... Se vai usar enxerto ou não, vai depender da lesão que vai ficar, do buraco que vai ficar. Se ela tem bordes que... Se tem um borde assim que consegue juntar, então não precisa. Então não tem como saber agora. Por isso que essa questão, ela foi anulada, certo? Essa questão foi anulada. Então, poderia ser a letra A e poderia ser a letra D. Você poderia facilmente dizer que é letra A ou letra D. Tá? Ah, letra D tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Uso contínuo de boné, filtro solar, mas aqui também. Exérise cirúrgica, com enxerto, reeducação e tal. Certo? Então, poderia ser, eu acho que a letra A e a letra D poderiam ser as duas. Não sei se foi letra A ou se foi letra D, mas essa questão foi anulada. Certo? Então teria que dar mais dados para que a gente soubesse. Porque pela imagem, se eu tirar com margens aqui de um milímetro, não vai conseguir, né? Juntar os bordes. Então, fica aí meio confuso, na verdade. Mas porque é para outra coisa. Eu acho que isso aqui tem mais do que quatro milímetros, né? Então, a medição não concorda com a imagem, mas tudo bem, né? Não sei. Você tem, para mim, é, pode ser a imagem está meio, né? Difícil da gente saber. Então, é isso aí. Difícil de responder essa daqui. Poderia ser a letra A ou a letra D, tranquilamente. Vamos lá. 96. Em unidade de saúde da família, foi realizado atendimento de uma criança do sexo masculino com nove anos de idade, que apresentava índice de massa corporal, acima de 97. Então, acima de 95, já tem aí, ó, obesidade, essa criança, né? Sem comorbidades, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Qual a abordagem apropriada para esse caso? Então, o IMC acima de 97 tem a obesidade, né? O que a gente vai fazer na obesidade da criança? Primeiro, observação em relação ao tratamento da obesidade. Hoje em dia, pelo Ministério da Saúde, não existe mais tratamento farmacológico para obesidade. Se antigamente não existia para criança, nem para adulto existe mais. Então, qualquer questão atual que diga tratamento farmacológico para obesidade, pelo Ministério da Saúde, os fármacos que eram indicados para o tratamento, certo? Porque existia, parece que um ou dois fármacos indicados para o tratamento, e elas, eles foram tirados. Então, não tem mais indicação de fármacos para o tratamento da obesidade pelo Ministério da Saúde. Todo tratamento que você fizer farmacológico, não tem recomendação pelo Ministério da Saúde. Então, se aparecer uma questão no Revalida, não vai ter tratamento farmacológico, nem para criança, nem para adulto. Então, vamos ver aqui. Mas nessa época não existia para criança, não. Não era recomendado, não. Letra A, estímulo para manutenção do peso? De jeito nenhum, letra A errada. B, estímulo para reeducação alimentar e a prática de atividade física, sendo tratamento farmacológico não habitual. Letra B, ok, tá certo. Elaboração de dieta individualizada, contendo preferencialmente frutas, legumes e verduras, proibindo alimentos ricos em açúcares e gorduras. Proibido, né? Contendo preferencialmente frutas, legumes e verduras. Difícil. Isso aqui para criança é difícil, né? 96, não está... Para criança é meio difícil fazer isso daí. Então, não seria a melhor resposta. Letra D, estimulo a ingestão de alimentos sob forma de livre demanda. Livre demanda não, né? Evitando estabelecimento de horários. Evitando estabelecimento de horários, não. É o contrário. Então, resposta é a letra B. B de bola. Fácil. 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 Orlistate já não se usa mais. No Ministério da Saúde, né? Por quê? Foi uma recomendação agora, acho que foi de 2020, que retiraram. Certo? Para adulto não tem mais tratamento farmacológico. Isso daí foi recente, bem recente. Então, sibutramina, orlistate, tudo isso daí. Se não me engano, porque, veja, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, certo? Que é para o uso dessas medicações. E existe uma recomendação do Ministério da Saúde que diz para não utilizar nenhuma medicação para o tratamento farmacológico. Certo? Então, isso foi questionado muito pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Mas, não se utiliza mais nenhuma medicação. Antes eram indicadas poucas medicações. Hoje, não está indicado o uso de medicações no tratamento farmacológico por recomendação do Ministério da Saúde. Certo? Por Ministério da Saúde, que é o que é importante para o Revalida. Se você, por exemplo, abrir o Whitebook, aqui, né? Que é um aplicativozinho que vai dizer para você o tratamento. Se você colocar obesidade, ele vai dizer para você fazer o tratamento farmacológico. Mas, se você for olhar nos cadernos, nas recomendações do Ministério da Saúde mais atuais, ele diz que não pode, não deve ser utilizado o tratamento farmacológico, porque, segundo eles, não se observou evidência científica significativa para o uso de fármacos. Certo? Então, é isso daí. Pelo Ministério da Saúde. Agora, Rafael, mas quer dizer que está errado usar fármacos? Não, não estou dizendo isso não, viu? Não estou dizendo que recomendação do Ministério da Saúde. É isso que importa para a sua prova. Então, para a sua prova, o que é verdade para a sua prova é que você não vai usar. Agora, na sua vida, você usa aí como que seja. Mamografia pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos. Se tiver algum risco, antes, dos 40 para frente. Se for pela Sociedade Brasileira de Mastologia, de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia, é Mastologia, isso, Mastologia, eles vão dizer que você pode usar a partir dos 40 anos e para aqueles que têm risco a partir dos 35, né? Para a... Para... Como é? Para o rastreamento. Então, é diferente. O que você tem que saber é pelo Ministério da Saúde. Sempre Ministério da Saúde. Vamos lá. 97. É por isso, né? Só para a gente finalizar. É por isso que quando vocês mandam alguma atualização no grupo, sempre tem que buscar se essa atualização também está no Ministério da Saúde. Porque se no caderno do Ministério da Saúde, nos protocolos do Ministério da Saúde, não está essa atualização, então ela pode ser contestada no... no Revalida. Então, não vai. Não vai ter. Eles evitam colocar as atualizações justamente por isso, né? Por causa disso. Então, vamos lá. 97. Uma criança de 10 meses de idade do sexo feminino é levada à consulta por sua mãe em solicitação à demanda da agente comunitário da saúde e da equipe da estratégia da saúde da família, que ao visitar a família achou a lactante muito pálida, embora as vacinas estejam em dia. A mãe não leva a criança às consultas regulares. Na anamnese, obteve-se a informação de que, em relação à alimentação, é oferecida à criança de 3 em 3 horas mamadeira à base de leite de vaca integral, amido de milho ou aveia, com acréscimo de açúcar. Meu Deus do céu. Só tem açúcar, né? Nessa alimentação dessa criança. Só açúcar. Geralmente, o almoço é feijão batido com angu e ainda não lhe foi oferecido carnes, ovos e frutas. Terrível alimentação. Não tem carne, não tem ovo, possivelmente anemia, né? Isso está acontecendo. Porque a fonte de ferro é isso daí. Não faz uso de medicamentos, apresenta bom desenvolvimento motor. O peso e a estatura estão em curvas decrescentes de Z-score, menos 2. Enquanto o restante do exame não apresenta normalidades. Foi realizado um hemograma da criança que evidenciou hemoglobina de 7, bem baixa hemoglobina, hematócrito de 31, VCM de 68, baixo, RDW alto, anemia ferropriva, é isso aí, leucostos 10 mil, plaquetas de 500 mil, presença de anisocitose e poiquilocitose. Alterações do formato e do tamanho das hemácias. Considerando o caso apresentado, além da adequação alimentar da criança, qual a conduta a ser adotada? Se a criança tem anemia, então como é que eu trato anemia ferropriva de criança, ferro elementar de 3 a 5 gramas de ferro alimentar até que sejam repostas as reservas de ferro. Então eu vou olhar a ferritina, eu vou olhar o aumento das hemácias dessa criança. Então, até que seja resolvida a anemia e seja reposto as reservas de ferro. Então é até aí que você vai fazer a dose de ferro de 3 a 5, de ferro elementar. Então sulfato ferroso dose de 6 miligramas, não. Nem de ferro elementar é isso aí. Sulfato ferroso dose de 1 miligrama, não. Prescrever ferro elementar via oral na dose de 4 miligramas por quilo por dia durante 3 a 4 meses porque está muito baixa a hemoglobina dele. Resposta letra C. cirurgia. Perguntaram aqui. Voltando para a questão anterior. Rafael, a cirurgia para obesidade, ainda a mesma coisa, só o tratamento farmacológico que ainda não está, que foi tirado, né? Rafa, como é o rastreamento do Ministério da Mulher de 35 anos com alto risco? Rastreamento do câncer de mama para o Ministério da Saúde é feito a partir dos 50 para todo mundo, para todas as mulheres, e a partir dos 40 para aquelas que têm alto risco. 40. 35 não. 35 é pela Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia e Obstetrícia. Certo? Ok? Beleza? 97. 98. Uma paciente de 25 anos de idade secundigesta com 39 semanas de gestação relata cólicas abdominais. Espera aí. Certo. Apera. 98. Uma paciente de 25 anos de idade secundigesta com 39 semanas de gestação relata cólicas abdominais a cerca de 12 horas. Ela foi admitida na maternidade com contrações regulares. Três contrações de 40 segundos em 10 minutos de observação. Dilatação cervical de 4 centímetros e apresentação cefálica fletida. Apresentou córreo aminorex oportuna evidenciando-se líquido aminótico claro. Cerca de 4 horas após a admissão foi encaminhada à sala de parto com dilatação completa e polo cefálico no plano mais 1 de DELI. Após 30 minutos apresenta contrações regulares 5 de 60 segundos em 10 minutos e frequência cardíaca fetal de 126 sem desacelerações. Ao toque vaginal verificou-se polo cefálico no plano mais 2 de DELI. Está descendo, né? Formação de pequena bolsa serossanguínea e variedade de posição ocípto esquerda anterior. Diante desse quadro que conduta deve ser adotada? Então está progredindo ok. Dilatação máxima plano mais 2 de DELI agora é só esperar que vai nascer. Indicar resolução por cesárea? Não. Proceder o bloqueio pudendo e episiotomia médio lateral? Episiotomia não é mais indicado não, viu? Somente no caso de precisar fazer alguma manobra que você não tem como passar, não. Se não episiotomia não serve de nada não, não é indicado mais não. Você vai avaliar a necessidade. Então, por exemplo na prova prática quando você vai falar do parto lá principalmente quando bloqueia por distócia de ombro que pode ser que você precise fazer episiotomia mas se não tiver distócia de ombro dificilmente você vai precisar fazer episiotomia. Então é um procedimento que não é feito de rotina mais. Antigamente se fazia pra todo mundo hoje em dia não faz nada. Letra C manter a avaliação dos parâmetros maternos e fetais e aguardar a evolução do parto. Resposta letra C Perfect 98 Letra C É isso aí meu amigo Fácil de mer 99 Um paciente de 74 anos de idade longilíneo sem história prévia de tabagismo ou doença pulmonar procura unidade básica de saúde devido à infecção de vias aéreas superiores No exame físico abdominal detectou-se massa pulsátil e mesogastro Massa pulsátil e mesogastro que é isso aqui é aneurisma pode ser um aneurisma massa pulsátil se tivesse sopro tudo direitinho indolor e o paciente negou outras queixas ao exame físico IMC de 20 ok não é gordo não normal pressão arterial de 130 80 um pouquinho né hipertensão não é hipertensão né pré-hipertensão né a parte de 140 que é hipertensão isso aqui é pré é bom tá bom tá bom é pré 120 80 é o ótimo depois disso daí a gente tem o pré né não é alterado não tá bem eu concordo não é alterado né 120 80 é o ótimo né frequência cardíaca de 80 beleza custos de estresse palpáveis e siméticos qual a conduta mais adequada diante desse quadro então a gente tem aqui um paciente de 74 pra um paciente de 74 anos tá bom né pressão arterial desse daqui tá perfeito não tinha nem prestar atenção na idade então qual é a conduta nesse cai que temos suspeita de ter um aneurisma primeiro eu tenho que ver se tem ou não né tem que fazer algum exame pra detectar esse aneurisma né não se faz exame de rastreamento pra aneurisma mas se faz sim exame pra ver o aneurisma né então encaminhar para cirurgia imediata não pra que se eu nem vi o aneurisma se eu nem vi o tamanho nem vi nada disso então tem nada a ver encaminhar para agendamento de angiotomografia computadorizada de abdômen com preparo pré-operatório não não é esse exame que eu vou usar não letra B tá exagerado demais né certo letra C encaminhar para agendamento de ultrassonografia abdominal e agendamento ambulatorial de acordo com o tamanho do aneurisma aí eu gostei letra C ok letra D encaminhar para programação de cirurgia em período de até 30 dias e orientar ao paciente que permaneça em repouso absoluto não tá errado ó observação que o Frank Lins escreveu aqui olha veja qual é a meta terapêutica e aí onde é que tá aí onde é que tá o negócio qual é a meta terapêutica para pacientes acima de 65 anos qual é a meta terapêutica para pacientes acima de 65 anos hum menor do que 140 140 90 90 essa é a meta terapêutica então paciente de 74 anos ele tem mais de 65 que tem 130 80 menino mas tá tenindo tá perfeita a pressão arterial dele porque a meta dele se eu fosse tratar para hipertensão arterial a meta é menor do que 140 90 então você tem que observar isso às vezes eu pego um paciente de 70 anos 74 anos e quero que a pressão dele seja 120 80 não é necessário a gente pode ter um paciente de 74 anos que tenha pressão arterial de 130 80 não precisa ter 120 80 não tá ótimo isso aqui tá perfeito difícil ter essa pressão com 74 anos certo porque agora o tempo de vida que ele tem o tempo de vida que ele tem é lembra que a gente faz o calculo o risco cardiovascular para daqui a 10 anos esse paciente com 84 anos já tá perto do falecimento então ele não tem um risco tão grande mais né como ele tá bem agora IMC baixo pressão arterial ok frequência cardíaca perfeito pulsos palpáveis e simétricos isso aí tá tenindo esse velhinho aqui tá melhor do que eu tá melhor do que eu porque eu quando eu tiver com 74 anos não sei como é que eu vou tá não né isso aqui tá filé tá perfeito só essa observação né então a pressão arterial é algo dinâmico a gente tem que avaliar muitas coisas né a recomendação para agora se esse paciente fosse diabético e tal aí sim teríamos outras recomendações questão 100 um homem de 35 anos de idade procura unidade básica de saúde com queixa de epigastralgia em queimação há 4 semanas relata que em geral essa queimação se inicia entre 1 e 3 horas após cada refeição e melhora com o uso de pastilhas de antiácido refere que a dor em algum momento já o despertou à noite e nega o uso de medicamentos anti-inflamatórios relatou ainda perda ponderal e informou que eventualmente elimina fezes enegrecidas é tabagista e consome 20 cigarros a cada 2 dias comenta ser etilista eventual o exame físico não revela alterações significativas exceto palidez cutânea mucosa e qual é a conduta imediata indicada para esse paciente letra A solicitar exames parasitológicos de fezes administrar bloqueadores de receptores H2 não letra A está errado letra B submetendo o paciente a testes não invasivos para as pesquisas de helicobacter pylori os não invasivos por exemplo sorologia não servem para o diagnóstico para diagnosticar helicobacter pylori tem que ser feita a endoscopia como esse paciente ele tem doença do refluxo pelos exames aqui queimação reto external eu tenho que realizar a endoscopia de gestiva alta com biópsia em mucosa gástrica pesquisar helicobacter pylori e instituir o tratamento antimicrobiano com omeprazol ou pantoprazol e mais os antibióticos se confirmado o helicobacter pylori resposta letra C fácil demé meu amigo fácil demé então ó veja aqui a gente na nossa cabeça a gente tem alguns conceitos que eles mudam com o tempo né os conceitos mudam mas o bom senso nunca muda preste atenção que o bom senso nunca muda então cuidado cuidado com classificações com essas coisas porque às vezes mudou e você nem sabe né por exemplo essa questão da pressão arterial a classificação não é mais aquela normal pré hipertenso não é mais assim não hipertensão grau 1 agora é ótima e normal então a recomendação de forma geral pra todos os pacientes é ter a pressão arterial menor do que 140 90 né mesmo aqueles com tratamento pressão arterial menor do que 140 90 quando o paciente ele tem risco aumentado ele tem diabetes tem outras coisas então maior do que menor do que 130 130 80 então menor do que 130 80 e quando o paciente ele é maior do que 65 anos aí tranquilo a gente fica mais tranquilo em relação a pressão arterial dele certo então veja que tem sempre alguma coisinha pra gente aprender em relação a essas coisas certo pressão arterial é a hipertensão arterial o tratamento ele é muito como é ele é muito artesanal então é muita coisa é mais recomendação mas não tem nada certo totalmente errado totalmente em relação a pressão arterial não certo tem muita coisa ainda no escuro a gente só tem só suposições né recomendações agora tem coisas que sim são recomendações nível A como por exemplo manter a pressão arterial menor do que 130 140 90 é uma recomendação nível A né então melhora muito a sobrevida do paciente certo se você gostou dessa live amigo escreva aí hashtag live top se você não gostou também escreva aí eu quero saber se você não gostou também nos vemos às 16 horas para a nossa segunda live certo para a nossa segunda live e nos vemos aí é isso aí até mais tchauzinho pra todos papai do céu abençoe vocês tchau tchau tchau